Bom dia, Andressa Messio com a categoria Psicologia, o prêmio Excelência em Saúde 2018. Mas eu preciso do voto, não para ser vereadora, deputada estadual, nada disso, eu sou um ser político, mas eu não tenho capacidade de estar nessa política atual do Brasil. Mas eu quero levar esse prêmio e eu conto com vocês, eu conto com a ajuda de vocês, porque precisa de votação. E eu estou pedindo voto? Não, eu quero ser a pessoa que vai estar lá recebendo esse prêmio. Isso é uma honra para mim, é fruto de 24 anos de trabalho nessa área que eu sou apaixonada. E eu conto com o seu voto, eu conto com a sua vontade de me ajudar. Vai, vota várias vezes para eu levar esse prêmio. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso receber esse prêmio no dia 30 de outubro desse ano. O presente de aniversário de 58 anos, mas eu preciso que você vote, tá? Eu conto com você. Hoje eu queria fazer um vídeo, sabe para quê? Eu queria que você fosse lá no link da TV Vitória e votasse no Instituto Cássia Rodrigues. Nós estamos concorrendo à categoria psicologia. Se vocês tiverem disposição, vão no link da TV Vitória, no prêmio em excelência em saúde. Escolham lá a categoria psicologia, votem no Instituto Cássia Rodrigues. Eu vou ficar muito feliz de saber que você teve essa disposição de ir lá, marcar e selecionar. Muitas pessoas estão reclamando que falam, tem que votar em todo mundo. São várias categorias. Votem, gasta um minutinho do seu dia e vota. Quantas vezes você pode votar por dia? Várias vezes. Espera um pouquinho, vota de novo. Eu estou muito entusiasmada de ter sido indicada. Mas eu vou ficar muito feliz de levar esse primeiro lugar. E eu conto com vocês, tá? Votem lá no link da TV Vitória. Ó, beijo! O programa Fala Amanhã, da TV Vitória, afiliada da TV Record do Brasil, através da Andressa Missio, faz todo ano uma premiação em excelência em saúde. E esse ano eu estou lá, na categoria psicologia. E eu conto com você. Eu conto com o seu voto. Porque para chegar ao primeiro lugar, terceiro lugar eu já tenho. São três concorrentes, duas lindas concorrendo comigo. Mas eu, como aguerrida, energizada e feliz da vida, eu venho aqui pedir. Vai lá no link da TV Vitória e vote. Vote várias vezes. No dia 30 de outubro vai ser a entrega do prêmio. E eu faço aniversário no dia 3 de outubro. Já pensou receber um prêmio de 58 anos, desses anos todos que eu estou atuando como psicóloga? Tem sido desafiador, mas tem sido maravilhoso. Só a indicação para mim já é uma premiação. Mas eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua vontade de votar. As pessoas que são minhas amigas estão votando várias vezes por dia. Eu mesmo, eu paro, vou lá, voto em mim várias vezes por dia. E você, já parou e já votou? Eu vou deixar aqui no link da descrição o link para você ir lá votar. Clica, vai lá, vota, vota várias vezes, pede a todo mundo para votar. É maravilhoso saber que eu fui indicada. Mas é maravilhoso também saber que eu posso levar o primeiro lugar como prêmio de aniversário de 58 anos. Eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço. Eu sou uma pessoa apaixonada, dopaminérgica. Eu tenho muita alegria de saber que eu sou psicóloga, que eu posso ser uma agente de transformação na vida dos outros. Nesse canal aqui de YouTube, quantas pessoas dizem que só de ouvir o vídeo já melhora a sua vida. Então vai lá, conto com você, vai lá, faz um esforçozinho, vai lá no link e vota. São 48 categorias. Você tem que votar em todas para poder votar em mim. Não tem como só votar no Instituto Cássia Rodrigues. Na categoria saúde, categoria psicologia, categoria, categoria que eu fui indicada é clínica de psicologia. Mas você pode escolher várias pessoas, tem várias empresas conhecidas. E com certeza todos nós temos aquelas empresas que a gente atua. Se você é aqui do Espírito Santo, você pode escolher aquelas que você gosta. Por exemplo, a academia que eu vou escolher é Vitória Esporte. Toda hora que eu vou, voto em mim, eu voto na Vitória Esporte. O plano de saúde que eu tenho, os hospitais que me atendem. Então o prêmio é Excelência em Saúde. E eu sou da área de saúde. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia dentro de mim. Me dá muita alegria saber que eu faço o que é isso que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu adoro, adoro ajudar as pessoas a se transformar em pessoas melhores. Eu acho que ninguém nasceu pra viver depressivo, nem triste, nem angustiado. E tudo que depende de mim, como profissional dessa área. As pessoas procuram o Instituto Cássia Rodrigues e elas têm transformação de vida. Todos alcançam? Não, porque não depende de mim. Depende da pessoa. Mas eu tô ali com a minha mão pra ajudar a pessoa a fazer a passagem pro mundo feliz. Pra um mundo melhor. Um mundo sem problema, não. Porque no mundo temos problema. Tem uma passagem da Bíblia que fala do mundo teremos aflições. Mas tem uma vírgula que fala, mas tem de bom ânimo. Tem a boa alma, tem a boa psique, tem a boa estrutura psíquica. Que você vai vencer as dores do mundo. Então eu sou essa pessoa. E hoje eu tô aqui pra pedir o seu voto. Gente, voto pra eleição? Não, jamais serei política. Não faz parte do meu perfil nessa política do Brasil. Mas eu quero levar esse prêmio no dia 30 de outubro. Eu quero ganhar ele de aniversário. Eu faço 58 anos no dia 3 de outubro. Aí eu quero ganhar esse prêmio. Pra poder estar muito feliz. Ó, gente, só ser indicada já é uma premiação. Só entrar em terceiro lugar já é uma premiação. Mas como só vai no dia 30, na festa da entrega, o vencedor. Se todas fossem, eu nem estaria aqui pedindo voto. Mas só vai o primeiro lugar. E eu quero estar lá no dia 4 de setembro. Quando foi a entrega da premiação, eu tava em Natal. Passando uma semana em Natal. Mas eu quero estar no último dia. Eu quero estar lá com a Andressa Missio, recebendo essa premiação. Mas eu preciso de vocês pra votarem. Eu preciso de vocês, 51 mil seguidores, pra dizer. Ela realmente é o Instituto Cássia Rodrigues, tem uma excelência em saúde. Então, se você puder. O prêmio é da TV Vitória, afiliado da TV Record. TV Vitória é a vitória do Espírito Santo. Do programa Fala Espírito Santo. Da apresentadora Andressa Missio. Entre esses vídeos, eu vou colocar quem é Andressa Missio. Vou colocar o Fala Espírito Santo. Vou colocar os links. Aqui nos comentários, eu vou colocar o link. Você vai lá e comenta. E faz. E vota. Vota várias vezes. Até o dia 20 de setembro, que é a votação. Então, não deixa pra depois, não. Vota logo. Porque eles vão fechar já a votação. Agora, no dia 20 de setembro. E, ó. Só em receber indicação, eu já fiquei em dois dias em estado de êxtase. Vocês não imaginam. É como se eu tivesse ganho um prêmio Nobel da paz. Da alegria, da felicidade. Imagina se eu levar ao primeiro lugar. E eu conto com vocês. Na verdade, eu conto com vocês. E deixa aqui o comentário falando que votou. Votou várias vezes. Ó. Beijo no coração. Obrigado porque vocês estão aí. 51 mil seguidores no Instagram. No YouTube. No canal no YouTube. Não é pra qualquer um, não. É pra quem tem muita gente que gosta de mim. Beijo no coração. Obrigada porque você tá aí. Obrigada pela sua generosidade. Obrigada porque você tem sido, assim, maravilhosa em cada comentário. Eu ainda vou fazer um vídeo que eu responda vários comentários. É porque minha vida é muito corrida. Eu acabo não tendo muito tempo de parar e responder todos os comentários. Mas os comentários mais graves sempre são respondidos. E aqui, sobre o canal de YouTube, tem o número do WhatsApp aqui do Instituto. Que as meninas sempre vão responder a vocês. Todas as respostas pelo WhatsApp são sempre respondidas. A gente não deixa de responder uma mensagem que é mandada pelo WhatsApp. E eu gosto de saber que você tem sido alguém que tem sido ajudado pelo meu coração. Muito obrigada. Beijo no coração e vota em mim, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.